Olá, eu sou a doutora Ana Carolina Pulga, mãe da Biomedicina Estética. Estou hoje aqui para falar com você sobre os três erros mais comuns na aplicação de preenchimentos faciais. Bom, o primeiro erro muito comum é a seleção do preenchedor. Muitos profissionais selecionam um preenchedor não muito adequado para determinadas regiões e acabam tendo problemas ou complicações por conta dessa seleção, ou seja, para uma região como a boca, a seleção do preenchedor tem que ser muito exata, tem que ser um preenchedor que seja para aquela região. Não pode ser um preenchedor, por exemplo, com alto peso molecular, com uma grande reticulação, porque ele aparentemente, inicialmente, pode até dar um efeito mais bonito, mas a longo prazo, no decorrer das semanas seguintes, meses seguintes, pode aparecer nódulos, causar nódulos, e-tips, e isso acabar levando a uma complicação não muito desejada. Então, a seleção do preenchedor é essencial. E muitos profissionais erram por não saber selecionar o preenchedor ideal para cada região. Um outro erro muito comum é o plano de aplicação. Alguns profissionais aplicam o produto num plano errado. Quando tem que ser superficial, aplica profundo, e quando tem que ser profundo, aplica superficial. Ou, às vezes, o produto tem que estar em uma região média, aplica profundo ou superficial. Enfim, quando isso acontece, ou você tem uma complicação, ou você tem um efeito muito insignificante do preenchedor, não dando o resultado que você tanto deseja. Então, saber pegar o plano certo, aplicar no plano certo, é fundamental. E, para isso, existem técnicas para você treinar. Treinar, 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 e saber pegar o plano exato que você quer aplicar aquele preenchedor. E cada região tem o plano ideal. Então, na região frontal, na região temporal, na região do suco nasgeniano, na mandíbula, na boca, nariz, cada uma dessas regiões tem o seu plano específico. E se você não souber pegar no plano correto, o que vai acontecer? Ou uma complicação muito feia, ou então não vai ter resultado nenhum. E esse é um erro muito comum entre os profissionais que não estão bem capacitados. E o terceiro erro muito comum é o uso de grandes quantidades de preenchedores numa única região. Por exemplo, tem pacientes que querem uma bocona e o profissional, por ser inexperiente, já quer colocar logo 3, 4 ml de ácido hialurônico de uma única vez na boca do paciente. Isso pode levar a uma série de complicações, como, por exemplo, o paciente chega no consultório querendo fazer lábios e não tem nada, e nunca fez nenhum preenchimento de lábio. E você não pode ir colocar no paciente logo 3, 4 ml de preenchedor. Você tem que colocar uma quantidade pequena. 1 ml já é o suficiente. Lembre-se sempre, menos é mais. Você coloca 1 ml hoje, daqui 30, 60 dias, coloca mais 1 ml, e você vai aumentando aos poucos o lábio do seu paciente. Não exagere na primeira dose. Isso vale não só para lábios, mas para qualquer região de preenchimento facial. mandíbulas, suco nageliano, nariz, a região desigomático, temporal, frontal, todas essas regiões, você deve começar sempre com uma quantidade pequena e ir aumentando. Nunca colocar uma quantidade excessiva. Principalmente porque, se você colocar uma quantidade muito grande em uma determinada região, você pode obstruir um vaso importante que vai irrigar aquela região. Você pode fazer uma compressão nessa artéria, não chegar à irrigação naquele tecido e ter uma possível complicação posterior. Então, lembre-se, menos é mais, sempre. E aí? Tenho certeza que agora você não vai cometer esses erros. Então, curta aqui o meu vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho e deixe um comentário. Aliás, no comentário, coloca o que mais você quer saber sobre a imunização facial que eu vou gravar outros vídeos aqui pra você. Então, compartilhe também, tá? Saudações estéticas integrativas e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Obrigado.